Davi, você tá montando um grupo, Davi. Ah, tá, beleza. Agora chama o outro cara aí que tu adicionou. Chama o Hero Prime aí, Davi, que no caso é o... Como é o nome, mano? Donizete. É melhor que ficar perto um do outro, vai, depois. Convida o Donizete aí, ô Davi. Beleza, aí, fechou. Eu chamo. Dagô, 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 papito, finalmente, depois de uma hora. Ô, louco. Ah, mi... É purgatório, vô. Beleza, gamer e água, depois eu te aceito aqui, cara. Tô vendo agora aqui, o negócio tá muito foda, mano. Hoje tá louco demais. Vou te aceitar aqui, Sandro. Eu vou bundar. Eu já aceitei, já. Deixa eu falar. Quer alguma coisa na minha? Baixa. Boca, 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 boca. De primeira. E aí, Davi. E aí, mano. Boa, Davi. Boa, Davi. Boa, velho. Essa é pra menina que tá querendo dançar. Essa é pra menina que tá querendo dançar. Outro cara, o saiu da partida. Pera, gostou. Vamos, outro parou. Eu vou cair da partida. Vou cair, gente. A ponta com o pombo O que tu quer dar A ponta com o pombo Será que alguém lúcio que tá vendo No momento de uma live Mas é muito apurado, será? Ai, tá apurado a cena Tá travando tudo, travou tudo Vou cair, mano Ê, Jesus, vamos pular Tipo aqui, meu irmão, eu tô do jogo Tá bugadaço, não sei, não é É pra cá, onde eu tô? Ih, acho que eu caí da sala Tô te ouvindo Eu tô Pô, o meu cai da sala, mano Ah, não posso fazer nada Valeu, falou Valeu, falou e fui E até o próximo vídeo, tiozão Preciso de um carro urgentemente Jack, vem pra cá, pô Achei um monte de carrozinha Opa, achei um carro Achei um carro, vou chamar, vou pegar vocês A live dele caiu pra mim, mano Não, eu vim Eu vou pegar vocês aqui do meu lado Vocês tão aqui perto, né? Eu vou pegar em vocês rapidinho Tô de carro Salute, mano, salute Cheguei em vocês Cara do meu lado, velho Olha, quem quiser dirigir aqui, só dirige Quero nem saber Ah, não Travei no carro Ah, não Eu quero deixar uma pistolinha só Tá muito ruim Meu ping Tá muito alto, velho Meu ping tá alto Tá Não, não, tá baixo Ei, deixa esse kit pra mim aí, Jackson Foi, mano Ih, cara grosso, velho Cara grosso Eu vou lá fora daqui, velho Entra Ô, foi você que criou a... Foi você que criou... Chamou eu ali pra jogar, mano? Falou, otário Eu vou cair Eu quero saber o que tem diferente nesse mapa O que tem que embalei a SMG? Jackson? Tô aqui, cara Embalei a SMG? Eu tenho Jackson, quero dar calma pra mim Pega tudo Pega tudo Ó, colete dois aqui, ó Deve só tá fora da calma pra mim O cara não tá me ouvindo não, mano? Ai, filha, mãe Vamos dar fora daqui Ô, vocês tão me ouvindo aí? Vamos pro outro lado Tô Beleza Antes você tava fora da calma pra mim, eu acho Uhum Eu vou nadar Quero ver a diferença dessa coisa sobre você Salve, Jackson E aí, mano, beleza? Eu tô suave na nave Eu tô na água, né? É o xará aí, ó Eu tô na água aqui Vocês que cagam Eu vou pra central Salve, Jackson Mano, me chama Seu vagabondor, cara Eu respeito, mano Primeiramente é como eu te expliquei, cara Não sei se você tá me assistindo aí, cara Mas eu tô falando aqui mil vezes Entra na sala de espera lá do Discord Pra jogar comigo Tem que entrar no Discord Fica aí, sala de espera que eu chamo E aí, mano, beleza, cara? O cara chega aí xingando, mano Eu tento jogar com todo mundo aí, cara Tento jogar com todo mundo aí Vim pra cá, velho Eu não adei pra vir pra cá Vocês mesmos se dificultam, cara Vocês mesmos se dificultam É mó fácil jogar comigo Vocês que se dificultam Eu deixo o link aí, ó Eu deixo o link no Discord pra vocês entrarem Mas vocês fazem Que é tudo complicado, mano Olha aí de novo, mano Olha aí de novo, mano Isso aqui é o... Ah, velho Agora não tem como mandar mais Não tem como mandar mais o link Eu tive que copiar aí o nome do psico Por isso que eu falo Galera, me manda o convite, mano Manda o convite pra mim Que eu só aceito lá depois Mano, vocês acham que é fácil? Eu te conheço com oito anos Passando o dedo para o lado Vocês acham que é fácil Organizar um trem desse aqui? Não é não, mano É uma dificuldade tremenda Só pra mim conseguir Montar um squad É muito complicado Não é fácil não É só eu chegar e chamar, não Primeiro porque tem uma galera Na frente lá no Discord Tem um pessoal lá, galera Já tem gente lá na sala de espera Aí o cara fica falando Me chama, mano Me chama O cara não tá nem na sala de espera, mano Eu tava esperando Da outra partida Mano, eu não vi seu nome lá, cara Eu tô de olho aqui Eu tô de olho no Discord Ó, pra você ter uma ideia Olha os que estão lá na sala de espera lá, ó Tem o Davi Silva Futebolista E o Ítalo É os que estão lá na sala de espera Do Discord Eu tô de olho aqui, papito Eu tô de olho aqui, papai Aqui não tem como Não tem como Não tem como eu enrolar ninguém aqui não, chefe Deixa eu pegar aqui É, o Andy O Andy não tá, não Eu quero o capacete do level 2 Na sala de espera, Andy Eu sou de machine E aí, Jack Você pode falar aí, mano Ó o cara aqui, ó O cara aqui, ó O cara aqui, ó Tem coisa Tem cara aqui, galera Vem comigo, vem comigo Aqui, ó No W Tô travando, tô travando, tô travando Vem comigo, mano Vou tirar a arma da mão pra correr rápido Tá dentro dessa casa aqui, ó Tem mais um aqui pra trás Estão aqui, ó Ah, ele tá me metendo tiro aqui Tô vendo um ali Vou pra cima Ele tá me metendo tiro ali fora Boa, boa Finaliza ele Matou ele? Tem outra aqui Tá correndo Vem Tô quase morrendo Tô quase morrendo, velho Tira O cara correu, velho Tô dando bala que é minha Vou quem roubar eu vou dar um pau Opa, mochila Leveu dois Matei Como o cara tinha duas mochilas? Quero saber Cadê o outro, velho? Quando eu vi tinha duas Era pra árvore Só que eu com duzentas balas de AR, velho É louco Tem kit aqui, ó Tem kit aqui, ó Kit munição, viu? Eu tô pensando só de kit mesmo Tem kit aqui Cadê você? E daí? Tô aqui, uai, ó Até matou o outro Matei Fica passando sobre o dois Até que enfim Cadê? Olha o kit aí, ó Tem três kits aí, ó Pega o kit aí Aí sim, galera Essa pistola Beleza, beleza, Jacques Deixa eu olhar quem entrou aqui Na sala de espera Ah, não, não sei Passa, passada Por enquanto só tá Só quem entrou de novo lá Só o Angel que entrou lá Tipo, o que eu mais tenho É bala Ó, carro Tem carro chegando Carro chegando Vem pra casa Vem pra casa Vem pra dentro da casa Vem pra dentro da casa Fica dentro da casa Não sai Cadê vocês? Mandei lá no YouTube Alguém quer um SQS? Beleza Errou, fala pra mim Errou Tira aqui, ó Tira aqui, ó Fica parado Fica parado Vou matar daqui Vou matar daqui Eu tenho um SQS Fica de longe Que tem Sniper Ai, tomei Cai, cai Sai de rápido, safado Tomei só um Não entendi Ai, tá ali atrás Não, sai daqui Vem pra cá Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás, mano Mano, do céu Eu tô falando, mano Você não tá ouvindo o cara não, mano Falei, vai pra trás, mano Mano, os caras São mó cegos, velho Caraca, velho Eu tinha visto ele, mano Mas eu achei que ele não ia me matar Que bosta Caraca, eu só levei um tiro, velho Só levei um tiro, só Cara, um de nós, velho Tipo, 10 tiros pra mim Eu tava com vida cheia Mano, eu tava com Não pode ter de hacker Eu tava com vida cheia Tava com colete 3 Capacete 3 Tem condição de eu morrer com um tiro? Não tem condição, mano Não era nem a WM, não era Cara, eu fui da luta Não era nem a WM, não era Eu vou expulsar, vem Aí chama os outros hoje Não, na verdade Vai entrar aqui, deixa eu ver quantos Tem 3 lá na sala de espera Galera Se desmuta Quem tá me assistindo aí, ó Na live Quem tá me Quem tá me assistindo aqui na live E tá lá no Discord Conectado Se desmuta, mano Se desmuta lá, mano Ó, geral saiu lá da sala de espera Na próxima te joga de novo Beleza, falou, cara E aí, futebolista Vamos jogar, mano Vamos jogar Jackson, você não Jackson, você não tá lá na sala de espera Jackson Entra lá Galera, eu vou explicar Galera, ô louco, mano Eu vou ter que fazer isso direto Isso que é foda Mano, olha Eu vou mostrar como é que vocês fazem Pra ficar na sala de espera, cara Vocês entram no Discord, mano Ô, louco, véi Os caras, é complicado, ó Clica aqui nesses 3 palitinhos aqui, ó Na tela superior esquerda Clica aqui Aí tem a sala ao vivo aqui, ó Tá vendo? A sala ao vivo é os que tão participando comigo, ó Esses aqui, ó É, sala ao vivo Aí tem aqui, ó Sala de espera Olha o tanto de negros aqui na sala de espera, galera Ó, vocês acham que eu tô brincando? Olha o tanto Vocês cliquem aqui, ó Sala de espera E depois cliquem em conectar-se à voz Simples Depois que fez isso, pronto É só me aguardar Que eu vou chamar vocês pra sala ao vivo E vocês vão só falar Não precisa clicar em mais nada, mano Vai lá, vai lá Corre lá, corre lá Corre lá Depois dessa, hein, mano Depois dessa Beleza, o Davi Silva O Davi Silva tá multado O Ítalo tá multado Não tem como jogar com eles multados, mano Me chama aí Quem foi que falou que me chama aí? Ah, beleza Como é teu nick lá novamente, cara? Não, pois é Como é teu nick só pra me chamar? Ah, beleza É o cara Ixi, é o cara que eu não posso chamar Você vai ter que me chamar Tá bom Vamos criar a sala lá Cria a sala lá Casual? Clássico? Casual Clássico? É clássico, clássico Purgatório Purgatório, menino Ó, Costa Ô, Ê, Ê Puxa, puxa aí o Costa Costa e o da Deixa eu ver se o Ítalo aceita aqui Ó, o David tá O David tá aqui pra mim Convido o David também Vou tirar aqui o David O Davi, né? Os caras tá tudo multado, mano Olha isso E aí, Costa, beleza, mano? E aí, Costa, beleza? Não, ele saiu Eu coloquei ele na sala ao vivo e ele saiu Ô, Costa, não clica em nada não, mano Tá me ouvindo aí, mano? Costa, tá me ouvindo, cara? Ele tá me ouvindo, mas... Ele tá me ouvindo, mas eu não tô ouvindo ele não Cara, desconecta bem aí, cara Desconecta ele de novo Desconecta e conecta ele de novo Porque eu não tô te ouvindo Tá bugado É o Costa aí, ó Mate E aí, Costa? Tá me ouvindo agora, cara? Não, mano Ele tá bugado, velho Tá bugado Não tô ouvindo ele não Costa, tá me ouvindo, mano? Sou sozinho Oi, Costa Ah, não, velho Não sai, não, mano Beleza, multa não Sem multa não Eu tô esperando, aí Ô, Costa Mano, eu tô te ouvindo, velho Tô conseguindo te ouvir Só que infelizmente Tem hora que o cara aqui, ó Então, Costa Eu tô te colocando na... Bota lá na ouvindo, velho Eu não tô saindo não, mano O bagulho tá saindo sozinho aqui Ah, velho Aí complica, cara Aí não tem como E Costa, Costa Oi Desconecta do Discord Aí fecha ele no celular E entra de novo Ele não tá escutando, não Beleza, beleza Eu tô aqui Tô escutando Vou lá fazer isso aí Vou desconectar e conectar Ah, galera Não tem como colocar agora aqui o link, mano Voltei Vou pegar o link aqui Do... Ô, louco Mano, que raiva, velho Que ódio Olha isso, velho Jackson, mano Você não tá lá na sala de espera, não, mano Ah, tá Tá o Jackson aqui Ô, Jackson Tá me ouvindo, mano? Tô, cara Aê, cara Vou te puxar lá pra sala ao vivo, ok? Bom Pronto Aê, Jackson Já mandou o convite lá pra mim, cara? Não, Jackson Pega, não quer copiar Ah, velho Na moral, mano Ah, velho Já era Não vou mandar porcaria de link De YouTube pra ninguém, não Se ferrar, mano Eu sou estressado mesmo Sou estressado mesmo Ô, Jackson Qual é teu nick lá, cara? Lá no jogo? Agora é o Jackson Ô, Jackson Eu não tô ouvindo o Jackson, não, mano Calma aí Eu vou Vou sair e conectar novamente Agora sim Tô te ouvindo, Jack Mandou o convite lá, mano? Vou mandar lá agora Beleza Qual é o nome aí? Jackson São BTK, cara Como é teu nome? Jackson BTK Delano Não, mano Teu nome não tá aqui, não, cara Tô procurando aqui Uma galera que passei Deixa eu ver aqui Tem que mandar convite, galerinha Como é teu nome aí, Jackson? Mano, você tá me ouvindo aí, Jackson? Jackson Jackson, tá me ouvindo, mano? Não, ele não tá me ouvindo, não É Jackson o quê? Tá me ouvindo, mano Só disse que tá me ouvindo Jackson, tá me ouvindo, mano? Tá me ouvindo, mano? Jackson, tá me ouvindo, mano? Tô Então, cara Faz a hora que eu tô falando aqui Jackson, BTK, mano Tá certo Nível 45, cara Isso Beleza, aceitei aqui já Beleza O Jackson já tá aceito Agora é quem é o outro Deixa eu ver o outro Que eu vou chamar aqui O Costa, mano O Costa tá com uma dificuldade enorme E aí, Costa? E aí, Costa, beleza? Beleza, beleza Beleza, beleza Quem é Faélia? Faélia Não sei não, mano Já mandou Já mandou convite de amizade pra mim, mano? Pô, mano Tá toda hora Alguém mandando convite aqui pra mim Não dá Pera aí Deixa eu botar agora Nossa, mano Nossa, que cadeira, mano Baixa aí, mano Fala aí Fala seu nome aí pra mim adicionar aqui Baixa aí, mano Baixa aí Baixa o volume do jogo aí, mano Por favor Fala seu nome aí, parceiro Pra mim adicionar aqui Jackson Jackson, BTK Jackson, BTK J, mais uns, clássica Nossa, mano Abaixa o volume aí, por favor, cara J, maiúsculo, A B, K B, maiúsculo J, maiúsculo, A, B, K Fala de novo Ó, o nome dele é Jackson Aí tu bota só com J, maiúsculo Tá Aí no final do Jackson Tu bota BTK, maiúsculo B, B, e, T, maiúsculo Calma, B, T, maiúsculo Seu nome é igual D, ó Ô, Costa Você tá me ouvindo aí, Costa? Tira o som do jogo Mano Mano Peraí, cara Deixa eu falar com o Costa aqui, por favor Deixa eu falar com o Costa Calma, cara Deixa eu falar com o Costa Costa, por favor, cara Por favor, mano Baixa o volume do jogo aí, mano Tá saindo muito alto aqui pra nós Tá atrapalhando bastante Peraí, peraí Beleza As configurações Isso, música, música Aí, ó O nome dele aí Ô, Glória Consegui, velho Aí sim, velho Melhorou bastante Se eu soubesse que era aqui Que tirava essa música Eu já tinha tirado Era faz tempo Beleza, já mandou lá Sabia que era ali Que tirava a música Beleza Já mandou Mandou o convite lá, Costa Só tá faltando você aqui Pra formar o squad Pô, mano Tem um infeliz aqui Mandando um convite E tal De Faelard Então não tá deixando eu escrever Soletra é seu nome aí, por favor Tá vendo o nome do Jackson aí, ó O Bracal do Ah, não Tem que sair Vai, tem que sair Mano, soletra é seu nome aí, por favor J-A C-K S-O-N Tá me ouvindo não, mano? Jackson Tá me ouvindo, cara? Oi Soletra é seu nome aí, por favor Tá me ouvindo não, mano Tá me ouvindo não J-O-P-A Pode falar C-K Pode falar S-O-N S-O-N Beleza B-T-K Separado, né? Junto 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 B-T-K Pronto Apareceu aí, mano? Ô, futebolista Tô olhando aqui Como é o teu nome? Como é o teu nome? Costa, 157, mate Ah, é o Costa Eu pensava que era do outro cara lá O meu é assim Digita aí Pode falar J-A C-K Já tá Já tá A-C-K S-O-N Ó, N Já Aí continua junto 1 Pode falar 4 32 1, 4, 32 É 1, 4, 32 Ok Esse foi Tô olhando aqui, Costa Ô, Costa Como é que tá teu nome lá no jogo, cara? Eu não tô ouvindo aqui, não, mano Mano, o meu tá Costa, 157 Todos juntos Costa, 157, mate Não, depois ele não mandou convite pra ele É, viu 27, se não me engano Não, mas não mandou convite pra mim, não, mano Não apareceu aí, não, mano? Não, não, não Ô, Jackson Jackson, chama ele aí, mano Cadê o Jackson? Vou chamar o Jackson aqui Aí ele vai te chamar Jackson, chama ele aí, mano Beleza, beleza Chama o Costa aí, Jackson Rodrigo Black Meu, meu Meu nick é esse aqui, mano Jackson BTK, mano Manda convite aí Galera, vocês tem que mandar o convite pra mim Antes de entrar no Discord, cara Pra facilitar, velho Por isso que demora muito, ó Aí tá o de Guilhane e GH Guilhane e GH Quem é? Não é Guilhane Galerinha, agiliza aí Galera, agiliza aí, por favor, mano Não vou aceitar, Guilhane Sai fora Tô esperando o pessoal A Alana Guilhane A Alana Caramba, uma atrás do outro Só mulher também Ô, Costa Costa, por favor, mano Mano Bora lá, mano Tá faltando só você, mano Pô, cara Mensagem foi pra vocês Já Pesquisei já Mas até agora nada Então, cara Não, cara Entra na live lá, cara Eu vou mandar meu nick novamente, cara Tô cansado de mandar lá nos comentários Vocês só copiam Só copiam e colam aí no jogo Não tem dificuldade nenhuma, velho Não, cara Mas eu tô aqui, ó É só vocês mandarem mensagem Que eu vou aceitar normal Mandar mensagem? Não, cara Não, cara É porque já tô Vai fazer uns 15 minutos aqui Que eu tô tentando formar aqui o squad Agora o Jacques não tá aceitando lá, mano Tô mandando um convite pra ele Ele até saiu aqui já, ó Até saiu aqui Acho que ele foi mandar um Mandar um card No Ó O Andy já mandou meu nick Já mandou lá na sala de bate-papo Já mandei aqui nos comentários Só copiar e colar lá A galera já tá Agoniada aqui na live Agoniada querendo o jogo Já O Btk não apareceu nada aí não, velho Vou olhar aqui novamente Aqui Vamos ver aqui Costa, costa Eu tô na escuta Eu tô na escuta aqui, mano Chegou não, velho Que isso, velho Não é possível Quanto é o nick? Qual é o nick? Quanto? Pô, mano Não vou atrasar vocês não Então vou sair aqui Quanto é o nick? Não, qual é o nick? Meu nível? Meu nick Meu nick? É Costa, 5x7 Mate O Rua O Rua O Rua O Rua O Rua Quer o próximo aí, mano? Quer o próximo? Só que tem o nick Bora, Ítalo Aceita lá, Ítalo Bora jogar, mano Bem, tá faltando só o Costa agora, mano Ó o Renan aqui Deixa eu ver se Não, não tá na sala de espera Senão eu ia chamar ele agora Bora, dá gol, dá gol Finalmente, finalmente Tu é louco, mano Finalmente, galerinha Squad completa aqui Finalmente O louco, papito Bora, dá gol, dá gol É eu que falo o Renan Pronto Pra todo mundo que tá presente aí E nada sozinho E nada sozinho Mais ela gostou Mas ela gosta Mas ela acha tempo Mas ela gosta Elas gostam Elas, 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 elas Eu não estou nem aí Eu não sei Eu não sei Eu não estou nem aí Eu não sei Eu não sei Tô som Eu não sei Tô louco Olha as ideias, mano Demorou, mas conseguimos Salve, salve canal do Android Salve Rupi É isso aí, galera Vamos pra partida, papito É isso aí, galerinha Olha meu nick aí, galerinha Ô, ô, Elô Furtado Ela Furtando E Angel, manda aí o link aí do YouTube, mano Do canal do YouTube aí pra galera, mano Galera que quiser me Se inscrever lá no canal Vamos cair mil Manda o link aí da comunidade também Pra quem quiser, manda o link da comunidade Pra galera também, entra lá Vamos cair mil, pessoal, pula, pula, pula Vou cair no galpão de trás Não, o galpão de cima lá, ó Galpão de trás Vamos cair lá no galpão de cima, galerinha Galpão de cima Sim É Oxente, eu louco, ó, bugou, mano Que isso, viado? Olha isso, mano Não Pega uma doze aqui Eu tô aqui com o Ítalo, mano Caraca, mano Nem posso pegar essa munição Chega, viado Tu tá longe de mim, véi É o Costa que tá, não Não é o Costa, não Ih, cara, tu tá longe, véi Eu falei pra tu cair em cima, mano Vai morrer, viado Eu tô aqui na escada Vem, vem, vem Só vem pra cá Vem pra cá Eu vou ficar Tá longe Correu 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 Mano, geral Aqui que caiu aqui Fugiram Valeu, Davi Barra Valeu por seguir, cara Tamo junto, é isso aí Não, o quero é mochila, véi Que essa aqui já encheu Essa praguinha aqui Os caras que caíram aqui Caraca, véi Não posso pegar mais nada, mano Mochila, filha da mãe Eu tô junto com o Jackson Mano, eu não tirei ninguém da sala, cara Você saiu sozinho, véi Mano, sem querer Eu soltei minha cara aqui Tá, peraí Alguém pegou O cara aí Meu padrasto não me dá atenção Que louco Como assim, viado? Meu celular não Não para de sair da live Celular da Ô, louco É louco Tô a falar de ti, Jack Entendi Entendi, Angel Tô do lado do BTK aqui, cara Entra aí Eu tô na sua cara Pensa na minha Ó, galera Olha o link aí do canal lá do YouTube, galerinha Entra lá Eu tô transmitindo também pelo YouTube, galerinha É pelo Omelete e pelo YouTube que eu tô transmitindo Legendary Legendary Não, mano Você saiu o... Esqueci até o nome do cara O cara sai O cara sai da sala ao vivo e diz que eu tirei ele Ô, louco O cara sai... Ele saiu da sala ao vivo e saiu do... Do squad Mano, você saiu sim, mano Saiu do squad lá, né Que formou Você que formou Saiu do squad e saiu do... Do Discord Eu não posso fazer nada não, mano Você dá um trabalho demais, cara Eu só quero jogar, mano Só isso Mas relaxa que você já jogou muito hoje Jackson, o carro atrás Jackson Oi, mano O carro atrás de você Não, eu vi o carro parado lá Jackson O cara tá me ouvindo ou não, velho Ô, louco Caralho Corre, corre, corre Quase Tem alguém aqui, então Ô, tô me ouvindo agora, cara Eu tô te ouvindo Finalmente Cada mãe corre e matou Tem um cara aqui Tem cara aí? Ele tá com granada na gente Só que eu não tô vendo Cadê o cara? Cadê o cara? Quem foi, mano? Perdi, foi o meu sangue quase todo O cara tá na garagem? A gente tá dentro da casa Mas parece uma granada Que estranho, mano Eu tô vendo Tá aqui, cara, mano É louco que eu... Não, pela Twitch não, mano Já tá bom aqui Já tô transmitindo pelo Omelete E pelo Youtube Ainda aqui Aí, Elô Boa, Elô Boa, Elô É isso aí, galera Entra lá na comunidade aí, ó No Omelete, galerinha Vamos fazer parte da família A Elô acabou de mandar o link aí Só clicar no link Cara, eu vou chamar, cara Mas, pelo amor de Deus Não complica ela, não Vamos facilitar pra mim Não, tô falando com o Omelete aqui Cara, na live Mano, quem é que tá Eita ladrinha Mano, eu tô falando Só que você é inglês Agora eu tô te ouvindo O Ítalo A voz não tava aparecendo, não O Juan tava perguntando Se vai ter live Vai ter live de quê? PubG é só mais tarde Se foi essa pergunta Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Pra mim não tá no Youtube Como assim o Juan tá assistindo Pelo Youtube, cara Ó, dois lá atrás da árvore Um lá em cima O Youtube tá travando O louco Cadê o Ítalo? Morreu Aí, galera Tem dois aqui, ó Tá doendo, tôendo Caramba Aí, caramba Tá correndo pra cima dos caras Desce, desce, desce Desce, desce Tá lá atrás da árvore Lá em cima O cara não ajuda, mano Eu tô do lado do carro O cara não ajuda É foco Merda, eu tô atirando aqui lá, véi Ó, o carro Ó, o carro Ó, o carro Ó, o carro, o carro, o carro Matei Matei Boa O cara veio aqui na moralzinha Ó, aí Vou tirar as caras, viu? Batou o cara lá de cima? Outro, outro Não, lá em cima Lá em cima Lá em cima Tava do lado do cara O cara não me ajudou, véi Errei É, eu vi isso aí, eu vi isso aí, Ítalo Eu vi isso aí, Ítalo Tava pra ter ajudado o Ítalo aí, hein, galera O carinha tá lá na árvore lá, gente Eu matei Eu matei o carro da árvore Vou tentar arrumar um quente médico aqui Eu matei o carro da árvore Caraca, mano Tô cheio O Ítalo tá puto, o Ítalo Mano, eu tô do lado do cara O cara não me ajuda, mano Que isso, Jato Eu matei o carro que pega o M1-3-3? Chega direita Alô? Tô ouvindo Aí, tem um quente médico aqui, mano Sobreci Tem carro aí, cuidado Tem carro Tá vindo Passou aqui na rua Tem dois Caiu o carro Vi ele já Entrou na casa Tem um que chegou no lugar da merda que apareceu Tá vendo? Tô no chão Tô no chão, tô no chão Tô no chão, galera Matei Matei Vou morrer, vou morrer Ai, caramba Por um passo, mano Eu matei o carro Você tá no segundo andar Peguei no chão Vai sim ainda Bora, mano Ô, louco Eu peguei a arma Tá bugado, velho Cadê ele aí? Eu tô cheio de kit médico aí, mano Kit médico aí Tem um aqui também, ó Tem um aí também do lado do carro Jackson O BTK Tem aqui, ó Do lado do carro Não, mano Tô cheio de kit, pai O kit médico Eu já tenho, mano Já tenho, mano Tá me ouvindo aí, mano? Sim Cadê ele? Sim, sim Sai aqui Vou pegar o troco aqui embaixo O cara não tá me ouvindo, não, mano? Eu tô te ouvindo Não, o cara ainda tá me ouvindo, não Ô, tá me ouvindo, alguém? Eu tô te ouvindo, cara Tem carro, carro Vai aí, ó Na tua direção, ó Eu tô vendo Carro aí, ó Vai no troco Vai no troco, aí Tá pegando fogo Saiu Levou Levou Minha data Ah, lá Lá de esquerda Lá de esquerda Aí Outro lá atrás Outro lá atrás Na minha frente Derrubei um Matei Tem kit aí, pelo amor de Deus Mano, lá naquele kit lá de cima Lá tem um monte de kit Naquele drop Naquele loot lá Mano, lá em cima lá Tem oito Só que era meu Lá em cima Pois é, eu vi lá Aqui, ó Kit aqui, ó Três kit Três kit aqui, ó Os caras não estão me ouvindo não, mano É o louco A outra, a outra Essa aí tem um só A outra Isso, aí Cara, não tem nem munição de Só tem um, hein, galera Só tem um Dá pra ganhar Queria munição de AR Não tem, não E tem um desse lado aí também O Costa, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo Fala pra ele Que eu tô ouvindo ele Que ele não tá me ouvindo Eu tô te ouvindo, uai Eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo Mas fala pro outro Eu tô te ouvindo, mano Faz mal que eu tô falando isso Ele que não tá me ouvindo, velho Ele se é doido Ou é doido Ou se finge, mano Não tem condição O maluco tá falando O Jackson tá falando Há mil anos Que tá ouvindo Eu tô me ouvindo Tô louco Mas agora tem que ter paciência, mano Ó o coração, mano Ó o coração Não tem condição Do teu ouvido, não, mano Pô, mano Já te falo Na última vez que eu estive aqui O moleque quase me matou Hoje tanto eu ri dele Tô louco, mano Galera Só tem um Pô O menor tinha 10 anos O menor tinha 10 anos Jogando fra fraia Valeu, David Valeu por seguir, cara Agora, David Mandei vários áudio aí Nos comentários Rindo pra caralho Passando mal Ah, tô ligado Eu tô ligado Eu lembro, era você Era eu, pô, lembra? Eu lembro, eu lembro Eu lembro, louco, mano Eu, pô Aquele moleque me divertiu pra caramba Ganhei minha noite Aquele lá foi de Aquele lá deu trabalho, mano Aquele lá deu trabalho Pô, nem fala Cadê? Naquele dia eu não joguei não Porque o meu telefone Tava com a bateria baixa Mas hoje Deu pra me jogar Aí sim Mas aquele moleque Me divertiu pra caramba Pô 10 anos É, pode ser Lá, 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 atrás Achei Lá entre dentro do filho Apreis No meio das árvores, no meio das árvores Vamos ganhar, viu? Só tem ele, hein? Corre, corre daí, corre daí, corre daí Aí, ó Vai de frente contigo Tô vendo, tô vendo Eu vi ele Ah, lá, lá, lá Ali, achei Dentro da casa Na porta da casa Aí Tá ali, ó Larga o dedo nele, menor Uhul, uhul, papai Aê, papito Deu boa, galera Essa aí deu boa Aí, mandei convite pra vocês aí Ô, louco Beleza, galerinha Vou adicionar, galera, aí, ó Vou adicionar quem mandou o convite Quem mandou o convite, eu vou aceitar agora, cara Eu ajudei aí, mandei agora Quem mandou o convite, eu tô aceitando agora Quem mandou o convite, só vão comentando no link de vocês Que eu vou aceitando aqui, ó Manda um link de vocês pra mim E aceitando, eu não vou adicionar Eu vou aceitar, galera Oi O que que é Elo e o Andy Tão conversando? Eu tava morrendo também, mano Tava com pouco sangue Por isso que eu corri Eu corri e enchi meu sangue Aí, na hora que eu voltei, você tava morto O cara tava atirando em você, pô Bora, Jackson Vai, vai Calma, mano Relaxa aí que tem galera pra jogar aqui aí, né A Giovana tava aí, né É muita gente, dá um desconto Estou chateada com você Por que, Lô? Lô, meu padrasto tá meio distraído Galera, é muito negro aqui, mano Não tô te entendendo, né Fala de novo Olha ali no partido, olha lá Olha ali em cima Caraca, eu vou entrar aqui na sala de espera Ô, Juan Oi Quem é que vai jogar aí, mano? Quem é que vai jogar aí, mano? Ô, quem é que vai jogar aí? Ó, pessoal O que que acontece? Tô aqui na sala de espera Tentando conversar com a galera aqui Oi Tô ouvindo só o Davi, mano O Juan acho que tá bugado aqui Oi, cara Agora sim Quem é o próximo aí a jogar? Eu só tenho eles dois aí pra jogar Qual é o que tá na fila? Todos os dois Ó, o Davi Ó, o Davi quer jogar, mano Olha, é incrível O Davi quer jogar Mas ele tá mutado aqui no Discord Como é que eu vou conversar com ele? Não, o Davi Não, o Davi Silva Não, é o Davi, não Davi Silva Davi, não Eu tô te ouvindo, Davi É o outro aí O Davi aí, ó Davi Silva Então eu vou chamar o Davi, né? Vai jogar, Davi? Ó, aqui Ó, o Davi E esse outro aí Vão jogar O Davi e o Davi, né? Ô, Hiro Hiro, tá me ouvindo? Ô, Hiro, Brian, tá me ouvindo? Ah, galera Eu vou jogar com essa mesma partida Eu vou jogar com essa mesma equipe aqui Vai, galera Dá gol, dá gol E vai, como é que é isso? Os caras são muito... Depois disso que eu não chamo, mano Falou aí, galera Da sala de espera Nós ainda fazemos E aí, dá gol, dá gol, dá gol Tem uma vara Tem uma vara Menor da quebrada Ô, Davi, só tem uma vara Alvo, Alvo O quê? Bora menor da quebrada Como é teu nick lá, mano? Peraí, peraí Como é teu nick? Ou o futebolista? Meu? Ah Eu tô olhando como Hã? Já tá no grupo? Não vou Menor da quebrada É, vai dar gol, galera Vai, vai dar gol Menor, tem quantos anos? Dez Tem nove Esse menor aí, hein, mano Bora dar gol aí, papai Bora dar gol Bora dar gol Tô te ouvindo, rua Ah, mano Ah, mano Eu entrei lá Pra conversar com a galera Não, ele até saiu da sala de espera Já era Eu não posso fazer milagre, não Não, ele até saiu da sala de espera Ai, não, amor Esse moleque, meu Mano, eu quero é jogar, mano Mano, eu quero é jogar Eu quero é jogar Só isso Salve, Wesley Matador Manda convite, Pietro Manda convite, Pietro Manda convite lá que eu aceito Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Wesley, tem que entrar lá no Discord, cara Manda convite de amizade pra mim que eu aceito E depois vai e entra lá na sala de espera do Discord Que eu chamo na próxima Aê mano, meu mapa mudou, hein? Tem que ser Aê mano, meu mapa mudou Tá jogando aqui, tá? Esse aqui não Aê, vai! Mas olha o que é que eu vou fazer pra ficar tudo na manha Se organizar, todo mundo transa Se organizar, todo mundo transa Transa, transa, todo mundo transa Olha esse mundo pequeno, encontrei um molequinho, velho Não, eu já tomou tolite quente hoje Quer dizer que esse Hero Brain era o que tava com dificuldade, mano? É isso? É isso? É ele mesmo É sério, mano? Ô, louco Tô falando Mundo pequeno, velho Mundo pequeno, velho Tô louco, papito Galera É mesmo Não acredito Aí, na moral Só eu E o Jack Sabe o que a gente passou nesse dia Tô louco, velho Tô louco, velho Mas acabou o estresse Eu comecei a me divertir junto também Comecei a me divertir, velho É o menor meu grau É pra piorar esse infeliz Ele é aqui do Rio Ele é do Rio, velho Eita, velho Menor não Eu sou do Rio Menor não, eu sou do Rio Respeita É o bicho O bicho é bravo, mano Aqui é uma agulha louca Ô, louco Tem AK que tem um monte de arma Bicho, cara Não Respeita Que aqui é uma agulha louca O cara gostou Oi, Rodrigo Beleza, mano? Tô suave na gala Vai beber seu leite, menor Vai beber seu leite O Rian também é menor O Rian, mano Ou o Ítalo, quer dizer O Ítalo e o Rian Só tem uma vozinha aí de 16 Mas é uma criança ainda Não, mano Não entregou esse maluco aí, não Ó, louco É, tem que ser interagindo No grupo, hein É isso aí Mas o menor da quebrada Tirou onda, hein O menor da quebrada Cadê os caras daqui? Não quer ninguém, não? Parece que não, mano Eu tava pensando que ia ser Que nem da última vez Caralho, aquela hora Aquela hora lá Que a UF 20 pensou Cara, foi cara demais, mano Tá louco Deixa eu ler aqui Vou até sair da calma Já que está assim mesmo Não, o cara não me responde Ô, louco Ô, gente O que ele tá pegando aí Salve Salve, Delano Não tô aqui fazendo nada Como assim, hein Mano, eu preciso da mochila Leva os dois Salve, B Santos É, louco Fala, menor da quebrada Pode falar Boa noite Ah, cartão de boa Quero uma A level 2 Ô, Rodrigo Só de boa, cara Tô Suave na nave, meu garoto Ô, louco Já vai também Boa noite Boa noite Então pra ti Tá morando no Japão, é? Tá morando no Japão? Como assim, mano? Fala de mim, né? Salve, Elô Furtando Ou melhor, Ela Furtando Valeu, Samuel Tamo junto, garoto Você manda salve Eu falo na calca Cara, esse boneco Ah, pode Olha, cara Segunda vez que eu nado nesse jogo Salve, João Vitor E aí, cara Beleza, mano? Primeira vez Segunda vez que eu nado nesse jogo Casa rosa Casa rosa Casa rosa aqui, mano Não achei, velho Nem vale mais na salve Ô, louco, velho Tão me tirando, né, mano? Vocês dois A Elô e o Angel Tão me tirando aqui, mano Faz isso comigo, não, aí Ô, louco Cuidado O cara é bravo O cara é da quebrada Galera, eu tô jogando também, galerinha Dá desconto pra mim, uai Tenho que jogar Ler comentário e tal É foda, mano Tem a galera da caldo discord ainda Pra falar Ah, foi Foi o maluco Que pegou aqui, ó Olha o inferno dele O menor da quebrada O menor da quebrada, é Tá ignorando nós, pô Ô, louco Ô, Gabriel Salve, Gabriel Salve, Gabriel Galera, faz um teste aí Eu acho que eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui, galera Eu vou entrar aqui no No Omelete Pra ver se tá saindo minha voz Porque não é possível Ah, a Elô tá falando aqui Que não tá Que eu não tô falando com ele Não, não A voz tá saindo Só que o menor da quebrada Interteu a gente Eu tô falando com a galera Aqui da live, entende? Que eles tão falando Que eu não tô falando com eles Uai, mandei Caçar na vaga de novo Ai, nós estamos Levando o vácuo Que é certo Que tu tá falando só com ele Não é É isso aí Eu dou 100% de atenção Na live Deixa os caras aqui No vácuo No Discord Como é meu nome Pra me adicionar, galera Olha Eu paro Eu paro no meio do nada aqui Pra me atender os caras Digitar meu nick Aí pra galera JacksonBPK, mano É, Gabriel Pra jogar comigo Vai ter que ter Posso jogar com vocês? Tem que ter o Discord, galerinha Entra no Discord Fica na sala de espera Pra poder jogar, mano Ainda dá pra jogar Olha lá a bateria lá Dá pra jogar bastante aí Ó, os caras tão longe Pra caramba, mano Se eu encontrar um squad aqui Eu tô ferrado, mano Ô, louco Que lugar é isso aqui? Ó, uma montanha Muito louca Nossa, esse mapa Tá da hora, velho Esse mapa Tá da hora, moleque Esse Discord É uma Discord É uma Discord Olha Olha Outra mochiladora Aqui no meio E essa Pula, meu filho Pula, meu filho Olha, cara Olha isso, cara Nossa Que mapa lindo Ó, outro Apaixonado Sem clorar Atenção Cuidado Aí eu não gosto não Não Ela tá me tirando Bastante aqui Deixa Deixa ela comigo, cara Deixa ela Depois eu vou ter Uma conversinha séria Com ela Beleza Não tem nada a ver Ó, o Angel, mano Como assim, velho Eles combinaram Não tem condição Eles combinaram Eles combinaram Vocês combinaram Vocês querem me tirar De tempo É, só pode Joga aí, né Joga aí Eu tô jogando Faz hora que eu tô jogando Aqui Não fala A máscara Beleza A gente tem um tempo Que eu não brinco Nesse bagulho Vou nem comentar Vou nem comentar mais Vou nem comentar Caraca, eu não matei ninguém, mano Gente, vem pra cá Coloca Os caras Não, tô vendo Porque Tô vendo Porque Meu padrão Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Ó, os caras se divertindo, mano Nesse trem aí Que eu não sei nem o nome disso Eu vou Ah, eu vou tirar o cabaço Eu vou tirar o cabaço Nunca andei nesse trem aí Eu vou agora É, uai, eu vou Agora, papai Galera, minha estreia, galera Ao vivo, minha estreia, galera Ao vivo, galera Ui Colocar a arma aqui na mão, né Onde é que sobe nesse trem? Oxe, como é que funciona isso aqui? Ah, ok Olha aí, galera Uiu Adiós, papito Tirando a virgindade Olha, ó Tirando a virgindade ao vivo, mano Uhul Tô louco, irmão É da hora, velho Levar Levar um tiro no meio dos teitos Você é bom, eu vou também Vou de novo Eu vou de novo, mano Dá pra ir mais de uma vez Eu vou de novo Quer ver se tá bem, mano Dá pra ir um monte de vezes aí Uau, calma Que bom, miado Eu vou esperar o gás fechar Eu vou esperar o gás fechar Não é que o gás tiver Na minha frente Vamos de novo Já pensou se eu soltar aqui no rio? O que acontece? Eu morro? Vou saltar no rio Não sei Eu não, vou fazer esse teste, não Eu acho que eu morro Eu vou saltar no rio também Vai, eu vou gravar Calma aí Ó, saltou, saltou Errou Se ferrou, mano Não caiu na água, não, mano Se ferrou Eu errei o rio Eu caí no rio e perdi vida Olha Eu errei o rio Errou o rio feio, mano Eu perdi vida Eu vou cair no rio, galera Vou cair no rio também Vou cair no rio Vou cair no rio Eu vou cair no rio Não cai, não cai Perdi vida Eu vou cair no rio G4 Plus G4 Plus, mano Eu vou cair no rio Vai dividir não, Jack Pode pular Uhul Mano, sei lá, mano G4 Plus novo Dentro da água, mano É uma bagulha de 800 Nossa, desconto G4 Plus O meu é o play O meu deve estar em 600 Eles pularam na água mesmo Pularam na areia mesmo É porque a areia Por isso que eles não morreram Oi Não adianta nem eu falar o nome da minha cidade Vocês nunca nem ouviram falar, mano Fala, meu irmão O que é que tu quer? Fala de qual cidade você é É perigoso É perigoso É perigoso Nunca nem vi Nunca nem vi que é 98 Se fosse o pub, eu ia Tá ouvindo, né? Olha lá, ó Tem cara, hein? Se liga, galera Vai ter treta agora Tá longe, tá longe Esperando o drone sair perto de mim Pior que ele sabe que ele está aqui agora Com certeza E aí, Juju Dotosa Que isso, mano? Bessanto Estou em sala de espera Beleza, Bessanto Beleza, cara É isso aí, cara Já vai mandando um convite de amizade aí pra mim, cara Eu acho que eu já te aceitei Eu acho que você já mandou Já vai mandando aí Depois eu vou te chamar Depois dessa partida eu te chamo, cara É isso aí, galera Vai entrando na sala do Discord lá Sala de espera, mano Ô, louco, papito Tem cara aí Cuidado, hein? Tem mais esse cara aqui, ó Nunca nem vi Nunca nem vi esse cara Jackson, tem mais esse cara ali Ah, tô ouvindo, mano Você tá me ouvindo, mano? Tô te ouvindo Jackson Tô te ouvindo, mano Esse cara ali atrás Eu sei, mano Achei Tá na árvore Diante de quatro Ô, pessoal do Discord Vocês tão me ouvindo aí? Ô, cara aqui, Jackson Olha, eu tô vendo Tá aqui na frente Tá na árvore Tem outro lá atrás Derrubei um O cara só finalizou contigo Tem outro lá atrás Tem outro lá atrás Não tô vendo Mas tem outro Olha lá, lá atrás Lá atrás Vem comigo Vem comigo Vem, galera Vem, galera Ah, perto dos pênios Aham Oh, tem um monte aqui, ó Ai, ai, ai Não sei quanta gente tomou Deitei um Onde que tomou o menor Lá na frente Tá, tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Pra trás Lá na estrada Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tem kit Tem kit, hein? Ah, eu tô vendo Tá na árvore O cara não pega nem kit Deu um loot Na tua frente Acabou Derrubei um lá na frente Na árvore Derrubei Deu um loot Na tua frente É tanto postural Tô vendo Matei um cara Desculpa, cara Tô concentrado Matei dois aqui já Foi Mano, o que que o Costa tá lá na China Olhando o mundo Calma, mano Calma, mano Calma, mano Tô chegando Tem um atrás de você Lá na minha frente Tô tomando o inferno Não, mano Tem uns carinha Aqui do meu lado O que você tá fazendo aí, mano? Tô tomando Matando uns carinha Que tava mirando em você Se eu zerro ela Zerro ela é o caramba, cara Pô Dá pra ganhar Vai, vai Mata o cara do seu lado Vou matar Vou perder meu tempo lá Vou me juntar ao grupo Que grupo Vai ferver o leite Matei o squad Vai ferver o leite, moleque Matei o squad todinho aqui, viado Quero nem saber Tô nem aí Eu quero é munição de ar Eu quero é munição de ar Ô, vocês tão me ouvindo aí? Vocês tão me ouvindo, mano? Tão me ouvindo não, véi Ô, louco, mano Ô, tão me ouvindo aí agora, mano? Sim Ô, louco Faz hora que eu tô falando aqui, véi Ninguém me responde, mano Olha o que eu tô falando, véi Não, o que eu tô falando Tá fazendo o que eu tava falando aqui Tem um cara lá na rua Tem um cara lá em cima, lá, ó Eu preciso de munição de ar, mano Não tem Eu tenho dois caras lá em cima Aqui tem Onde eu tô, tem Onde eu tô, tem Não, já tá fechando Já tá fechando Não dá, não Tá fechando aí, já Olha os caras tão vindo, mano Ô, louco Três caras contra nós dois Olha lá, mano Os caras lá na frente Sai, sai, sai Tá fechando, mano Relaxa Vai ferver o leite Aí, já era Jackson Tá atrás da pedra, mano É, eu tô falando, véi Eu tô falando aqui Fala, olha os caras na frente, mano Bota a arma, cara Vai fazer o que? Afrentar ou... Não vou fazer nada Que eu não tenho munição Ou vou fazer o que? Tenta aí a DNA em mim Que eu tô cheio de bala Apesar que é de AR Conseguiu? Tô tentando, tô procurando de AR Não tô encontrando, não Cadê, mano? O cara da pera vai te ver, mano Tô ligado Passa ali, pega um monte de coisa e corre Não dá, não Calma aí Dá, mano Dá sim Falta... Nossa, falta... Você não tem nada, mano Nada, nada Agora eu peguei munição aqui um pouquinho De AR que eu queria Eu tenho muito de MP40 A M40 é boa só pra... Olha a gangue aí, ó Sai daí, cara Sai daí, cara Calma, véi Calma Calma Se ferrar, o cara não morre não Bando de hack do caramba Se ferrar, mano O cara não morre não É o super-homem, hein? Caraca, viado Tá louco, mano O cara não morre não Galera, eu vou chamar uma galera aqui Que tá na sala de espera agora Beleza, vou ver com a galera aqui Quem é que vai jogar agora Calma aí E aí, Juan? Beleza, Juan? Calma aqui Beleza Fala aí Fala três caras aí pra jogar agora Três O Féter aí, ó Ah, véi O Davi aí, ó Davi, beleza O Bé Santos Bé Santos Mais um E o Féter, né Não sei se esse outro cara aí tá online Tá, tá, tá Ele falou aí Féter Fui Beleza, cara Vou te chamar aqui pra sala ao vivo Galerinha Ô, pessoal Pessoal, pessoal Atenção Atenção A galera que acabou de jogar comigo Galera que acabou de jogar comigo Já jogaram duas partidas seguidas, beleza? Vou tirar vocês e vou jogar com outras, ok? Valeu por participar aí, mano Tamo junto Oi, Jax Oi Oi, Jax Oi, oi Pode falar O leitinho é daquele perto de casa, mano É pertinho, é vizinho, é vizinho? É, vizinho que tá, hein Eu tô ligado Ué, eu vou tirar vocês daqui A minha casa pra casa dele é 20 minutos Cara, calma aí, galera Vou ver aqui O Ítalo já jogou Beleza, vou tirar O Féter, calma aí Cadê o Andy? Ah, o B. Santos O David e o Féter, beleza Cadê aqui? Deixa eu ver aqui agora no jogo O David tá aqui Já chamei Vocês tão online aí, ô Féter? Oi Já mandou convite pra mim, mano? Ô, Féter Eu tô online e eu Aê, cara É o seguinte, mano Não tá aparecendo pra mim, não Cria a sala aí Cria a sala e me chama, ok? Meu? É Féter, Féter Beleza, eu vou criar aqui Beleza, me chama aí Aê Aí eu vou e chamo o David Cadê o... O... B. Santos B. Santos B. Santos Ô, B. Santos Tá me ouvindo aí, mano? É, não tô ouvindo não Desconecta e conecta novamente, B. Santos Se você tiver me ouvindo, cara Vou te chamar novamente Não tô te ouvindo nada É, ué B. Santos Ô, B. Santos Tá me ouvindo? Eu tenho que subir, mano Ele ainda tá olho Eu já tô quase indo pra prática na 4 Ô, B. Santos B. Santos Vai ficar sem jogar, mano Me ajuda aí, cara Fala aí, cara Não discorde, cara Não tô te ouvindo, não, mano Aê Aê Beleza Ainda, mano Não, calma aí Falta o que aí, cara Falta o que pra atualizar, velho Ainda? Espera aí Falta o que, mano Pra terminar essa atualização aí Você não atualizou o Pipareira, não? Ô, B. Santos Eu, o G. Oi Já? Tô te ouvindo, mano Tô ouvindo, mas olha É, falta o que tanto aí, cara Pra atualizar Falta quantos por cento? Tá cem por cento ainda Tá cem por cento? Tá cem por cento aí Não, se tá cem por cento Então já era Só entrar no jogo, então Só falta uma vaga, hein, galera Que é o B. Santos Se não der certo Se não der certo Beleza, qual é o teu nick? Não deu certo, né, mano? Não deu certo, né? Tá cem por cento Ah, então Mano, vai atualizando aí Vai atualizando aí Que eu vou chamar outro, ok? Não, não, mano É Free Fire A live é de Free Fire hoje Não, mano Nós estamos Free Fire A live é de Free Fire, mano Não é PUBG não, cara Eu vou te tirar aqui Vou te tirar aqui Vou chamar outro cara Pra participar Falou, mano Cara, dá mó trabalho pra jogar Angel, bora lá, Angel Entra lá, Angel Deixa eu ver Galerinha, faz o seguinte, ó Fete Fete, adiciona o David aí, por favor Já adicionei já Beleza Jazinho, vou sair aqui Que o Andy vai chamar, viu? Ele vai criar a sala Porque não dá pra me chamar ele, não Sai aí Fica na sala Na tela inicial Beleza Beleza Agora sim, galera Vamos formar mais outro Aí vai Chama aí Olha aí, David Chama o Chama o Fete David Aí sim, papai Essa foi rápida Agora vai Essa foi rápida É isso aí, galera E aí Hoje vai ter social Hoje é fora do normal As jovinhas já estão loucas Pra beber É imoral Quando chegou todo mundo Eu fiz logo uma contagem Tinha só cinco mulher E nove homens que viaja E aí Mas olha o que é que eu vou fazer Pra ficar tudo na manha Se organizar Todo mundo transa Se organizar Todo mundo transa 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 Todo mundo transa 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 Todo mundo transa Mas o que é que eu vou fazer Que é pra ficar tudo na manha Se organizar Todo mundo transa Se organizar Todo mundo transa Transa Que merda de música é essa? Não, mano Essa aqui não Ha! Tem música, hein? Prefiro essa aqui, ó Errada Hoje é só surpresa Que música massa, meu irmão Cê é louco, maluco Tô, tô, bem Caí sem querer Eu caí sem querer E eu vou cair com o cu Então vamos aqui nessa cidadezinha aqui de baixo Eu cliquei pra pular sem querer Caí É sucesso É sucesso Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou Perra a pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Eu acho que eu vou chorar E vou continuar sem o você Vai! Você é de onde? Por você Tem negu que caindo de paraquedas ali E eu vou pegar ele E meter tiro na cabeça Olha, tá no teu lado aí, Peter Tá sem arma aí Olha, ó Nossa, tem dois aqui do meu lado DT1 Batei um já O cara não morre não, mano Ô, louco Olha isso, véi Tá bugado, mano Ô, jogo Me ajuda, joguinho Ó, louco Olha isso, véi Entendeu, Jesus? O cara aqui tá muito largado, mano É, pra mim também Olha isso Não troca Meu Deus Não dá pra jogar Caralho Não troca a arma, mano Já cliquei aqui Não sei se esse modo que tá largado Ou é eu Não, não é eu não, mano É o jogo mesmo Ó, agora que vem trocar Depois de uma Caraca, mano Depois de uma hora, mano Tem um capacete Mano Tem doze aqui, ó E não é minha internet, não Traba o meu também Não, acho que é o jogo mesmo Ó, cliquei aqui, ó Cliquei e não veio Aê, agora destravou Caraca, mano Ah, mano Meu Deus Esse jogo tá largando demais Ô, jogo Ajuda nó, joguinho Ajuda nó, joguai Eu derrubei a menina Eu derrubei Não tá largado Derrubei uma menina E de repente Ela ficou em pé Ô, louco Valeu, Peter Tamo junto, garoto Valeu por seguir É isso aí, garoto Ô, louco, papito Esse mapa é estronda Esse mapa é estronda, papito Mano Tá lagando demais, velho Vamos pra safe, galerinha Vamos pra safe, galera Só corre Não é nada, pê Primeira vez que eu tô jogando Meu nome é Matheus Meu nome é Matheus, tá Beleza, Pet Ô Fete, Fete Matheus, Matheus Não, tu colocou Fete Vai ser Fete É, pode ser Fete Beleza, Matheus Do jeito que você quiser É, o Matheus Agora é Matheus Caraca, só nós dois Cadê o Angel? O Angel tá aí, Angel? Angel? Tá calado Eu acho que eles estão Eles estão Eles desconectam lá E conectam novamente Não tô te ouvindo, não Cê é de onde, Jago? Açailândia é Maranhão Rio de Janeiro? Açailândia é Maranhão, rapaz Maranhão Maranhão? É Pensei que tu era do Rio, pô Nunca nem vi Tô de Goiás Goiás, né Goiás? Ah, tem um parente aí, pô Tem um parente aí, hein Tem um goiano Entre nós Goiano tá um frio Que, meu Deus Ah não, mano Esse modo aqui Tá lagando demais Entra aqui, Angel Ó, o drop Mentira Que deixa Mano, o drop caiu Em cima de nós Calma aí Cadê esse drop, Jago? Cadê ele? Ah, não Olha ele ali Olha ele ali Tá longe pra caramba Entra aí, ó Olha o vendião lá no rapel Vamos lá Vamos lá buscar o anjo Vai, cai Perfete Ô, perfete Tem sim, mano Tem aqui quatro Ô, 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 ô Tem muita gente aqui O motor do rango, mano Ixi, já era O cara não cai, velho Ó, mano Já era Tava costas indo à frente Tá nas costas Atrás, atrás, atrás Ah, velho Deitei Caraca, foi deitar, mano Cliquei em deitar, velho Ô, louco, mano Vai se ferrar, velho Tira desse mato aí, mano Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Escada é de barra Escada é de barra Desdão Tira desse purgatório aí, mano Bugou, foi, pai Buga não Pra mim não, caramba Buga não É, tem Galera Tem ninguém na sala de espera aqui não Vou jogar Ó, aqui na galera Ela tá jogando O Itano e o Juan Tão jogando O Costa e o futebol Lá tá jogando também Essa música de novo Eu não coloquei ela Pra repetir Isso, cadê o barra Deixe, dá um fora Oi Isso, cadê o barra Deixe, dá um fora Tudo bem Então vamos de red agora Papi Então vamos de red Malu Bora dar gol, dar gol, dar gol Pode ir, pode ir Salve Salve, estamos Salve, HS Salve, perfeito Ela tá baladinha demais Não, só aceita Não, só coque Não é? Não, só coque E aquele pro gasto Ela tá baladinha demais Meu nick é esse aqui, galerinha Salve, Luan Eu não entendi Pois Oi, joga Oi, joga com você Mete ruim, né, pai? Só forró, hein? Reggae, papito Negócio de forró Não, pai Isso aqui é reggae Ô, louco Tá bom, hein? Ah, nada não Sou maranhense, pô Tu acha que eu não conheço um reggae, viado? Não, é que eu tô falando nada, Luiz É, né? Dona Maria Sua filha Eu jogo Clash Royale O jogo Muito bem, garoto E vai me desculpa E vai me desculpa na ousadia E vai me desculpa na ousadia Essa menina Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Eu quero pegar a sua filha Agora tá de boa Bora jogar, entra lá Ó, tem cara ali, ó Vamos morrer, vamos morrer Corre, corre, corre Aí o Jaco Aí o Jaco Vai lá e morre lá Eu tô vivo aqui, uai Não, tô dando um exemplo, cara Exemplo de quê, maluco? Cadê os caras que estavam aqui? Caralho, mano Tá bugadão Ó, Lau Entrou lá no galpão, Lau O cara Ai, tá lagando, tá lagando, tá lagando, mojou Ai Tu vai morrer E eu não posso fazer nada Salve, Marcotúlio Nossa Ó o maluco lá, ó Ah, mano, o Mempeste tá boa, velho Ah, mano Na moral, velho Pô, cê lembra que ele falou que quer morrer é lixo, hein? Oxi Cuidado, tem ninguém aí Ó, Angel Em cima da casa, Angel Bora lá Vem comigo Boa E o que tava aqui? Ó, acho que eu não vi Vai aqui Mateu, Mateu Caminhado Aí Depois Depois que acabar aqui, Felipe Espera aí, eu Espera aí, eu Tá onde ele? Tá onde? Bora Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Tem cura aí? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Não morre não, é? Cuidado, tem mais ainda por aí O jogo de vocês tá lagado? Vou de doze agora, velho E beijou o fio Voltou Dona Maria É um people versus Jessiel E aí, Jessiel Beleza, mano? Tem um carro aqui, beleza? Mas só cabe dois Pegar carro Pra quê, viado? O David morreu Que eu nem vi, mano Ah, mano O que foi, mano? David está em repouso Dona Maria Mano, eu vou colocar esse rag Que eu tô muito louco, mano Tem que colocar esse rag Pô, vocês viram que agora dá pra ouvir até gringo Ainda não Esse KS ou M4 Porque era assim que ela me chamava O apelido carinho Tudo é mais difícil De esquecer Leis e Sol A número um De Teresina Piauí O meu término é recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento é perdente Que insistir Passar a minha mente Vai passar Merda Vou ver o que eu sou Caralho, tem muito Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bebo Ainda não me chame de bebe É uai A música me inspirou uai Uai, só vi uma kill pra mim Ah velho Roubaram a kill mano Ainda não me chame de bebe O que era assim que ela me chamava O que mais? Rouba no Rouba no Ah velho Mudou a arma mano Oh louco Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bebo Ainda não me chame de bebe Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É magnífico de esquecer Ainda não me chame de meu bebo Ainda não me chame de bebe Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É magnífico de esquecer Ainda não me chame de meu bebo Ainda não me chame de bebe Ainda não me chame de bebe Ainda não me chame de bebe Rouba a minha kill de novo não Já roubaram o kill demais Rouba a minha kill não mano Beleza Mata 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 Já matei uai Ela tá pegando aqui os lutes Você quer a cota X? Quero, quero, quero Cadê? E eu? Tamo aqui Olha os caras ali na frente Tô vendo, tô vendo São dois hein Ainda não me chame de bebe Ainda não me chame de bebe Porque era assim que ela me chamava Com o brilho carinhoso é magnífico dek Super Laser Song Boa Morreu Caraca, mano as que o sol tá indo pra tu é uai? Tô derrubando os caras que não tá vivo Ah não Eu deitei um aí, eu tava tirando o outro, viu? Ihuuu! Ontem foi o seu dia de matar, hoje é o meu, sei lá. Tem uma missão aqui aí. Mano, não é massa demais, reggae doido! Como assim, viado? Tchau! Eu já, você lembra? Ontem foi do R.S.4, hoje é o meu. Não tem vida, não? Não. Meu capa tá todo... Ferrado! Ó o H.S. que eu vou levar. Não levei. É, eu fiquei moscando, né? Oi, Dóris! Tudo bom, mano? Beleza? Eu tô suave na nave, garoto. Ó, dois caras ali, ó. Não, você tá suave. Dois caras aqui na frente, ó. Você tá suave no Free Fire. Dois caras aqui na frente. Tô vendo? Pegar uma posição melhor pra atirar. Não dá nem pra atirar, não. Nem eu. Você é fo... Ah, é mulher, é, Dóris. É mulher. Ô, louco, papito. Seu poder é mais de oito. Não entendi. O que que é o poder, mano? O que que é? Ah, eu tô olhando. Ô, Jack, eu tô olhando. Vai morrer, véi. Vou dar, vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar, vou dar. Ó lá, um lá, ó. Tá vindo, não. Passou. Tá dentro dos galpão, lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Relaxa, relaxa. Atira, não. São dois, três, parece. Oi, Guilherme. Deixa eu falar. Salve, Guilherme. Passa isso, ali, ó. Nossa, não tem que ir no aberto, não, véi. Ferrou. E você quer ir correndo mesmo? E você quer ir correndo mesmo? É um jeito. É, bora jogar pra cá um pouquinho. Essa aqui vai ser difícil. Vai. Izaguetei? Opa, Guilherme. Valeu por seguir aí, cara. Tamo junto. Abraço. Tá dentro dos galpão. Ó lá, ó. Tá lindo, tá lindo. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Uuuuh. Chups, 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 chups. É isso aí, galerinha. Que vitória, papito. Melhor duo é esse, mano. Melhor duo. Melhor squad, melhor duo, tudo faz. Que vitória, papito. Ô, louco. Mais uma. Jogou banho, hein. Seis quilos. Cadê o resto dos caras? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai ter nego lá na sala de espera lá. Ó, não tem ninguém, não. Tem o Hiro Brian, né? Hiro Brian. Oi, Hiro Brian. Oi. Vai jogar, mano. Precisa de eu sair? Não, não, não. Tá faltando um aqui ainda. Hiro Brian, tá me ouvindo, mano? Tô. Qual é teu nick lá, cara? Eu sei mais. Não preciso de eu sair, não, né? Não, mano. Relaxa aí. Calma aí. Peter, meu nick é Gui. Galera, manda convite que eu aceito, viu? Oi, Jack. Ah, beleza, Guilherme. Vou te aceitar aqui. Como é teu nick, mano? Como é teu nick, Guilherme? Pra eu me te aceitar aqui, mano. Oi, Jack. Oi, Jack. Comenta aí teu nick aí pra eu me te aceitar. Sakura Shantia. Salve, salve. Tudo bom? Guilherme 173. Beleza, vou te aceitar aqui agora, mano. Hiro Brian. Oi, Hiro Brian. Tá me ouvindo, mano? Oi, tô te ouvindo. Beleza, qual é teu nick lá, mano? Eu já esqueci. É muita gente. Donizete. Donizete G123. Beleza. Entra lá, entra lá. Fica na sala de... Na tela inicial lá. Posso te chamar, mano? Calma aí, calma aí. Ô... O Angel, tu já te chamou o Fetter? Eu vou te chamar no squad ali, mano. Beleza, calma aí. Relaxa aí, mano. Eu sou amigo do Angel já. Beleza, beleza, então. Beleza, calma aí. Calma aí, galera. Eu vou aceitar aqui o pessoal, mano. Calma aí. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Diz que te mandou convite aqui. Ô, Guilherme, não tô te achando aqui não, mano. Tem o Gu... É Gu. Cadê o Gui? Aqui, Guilherme. Aceitei o Guilherme. Guilher. É Guilherme, mano, que tá aqui. Aê, Guilher. Não é Guilherme. Aceitei já, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver mais, vamos ver mais. Tem o Gui, né, Gui? Vamos ver aqui. Eu errei. Eu errei. Beleza, beleza, beleza. Já aceitei aqui. E tui, 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 tui. Sou fake, Dudu, lé. Que horas que você vai fazer live amanhã, ô Jaco? Amanhã não sei que horas eu vou fazer não, hein. Pai, papito. Mas vai ser de PUBG ou de Free Fire? Geralmente eu faço dos dois Ah, tá Tipo assim, agora essa live é de Free Fire Mais tarde eu vou trazer de PUBG, entendeu? Mais tarde é que você paga a noite, né? É, que hora é? Nossa, nove Tô louco, mano Vamos madrugar de PUBG daqui a pouco Cadê o... Você vai me chamar ou... O Hero Brian, vai Vou te chamar, mano, relaxa aí, mano Vai, Hero Brian, convida Vou sair, sair Pode me chamar aí se você quiser Beleza Vai, Hero Brian, convida aí, mano Ô, Guilherme, entra lá no Discord, Guilherme Entra lá no Discord que eu te chamo pra nós jogar, mano Tem que ter o Discord, cara Agora eu vou chamar aqui Cadê? É o... O Ande eu tá jogando? Não sei, mano Cadê o Fete? Cadê, cara? Pode chamar aí Não tá aparecendo aqui pra mim, não Ih, mano Atualizei de novo Atualizei, cara Ô, louco Tá aparecendo pra mim, não What? Como assim? Fala pro Angel me chamar Não, mas o Angel também não tá aparecendo E o Donizete também não aparece pra mim Ou seja, eu tô jogando só com a galera aqui E não aparece pra mim Ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Guilher, Guilherme Eu tô te explicando aqui, mano Não, mano, não aparece nada, velho Pra mim que tava aparecendo Eu precisei pra mim que aparecia Então eu vou quitar, beleza? Ô, louco, mano Eu vou quitar, beleza? Não, tu não vai não morrer mais não? Hã? Ó, entrou... Ah, entrou um cara aqui Calma aí Entrou um cara aqui Deixa eu ver quem é aqui Vou quitar da live, beleza? É, quita aí, quita aí Ó, o Costa também entrou Falou E aí, mano, vai jogar? E aí, e aí Falou, já Falou, cara Falou, Fete Obrigado aí por participar, cara Falou Ô, Bush Então vai aqui no Minecraft Bush Yellow Vai jogar, mano Vai jogar Vai jogar, mano Não, eu tô entrando aqui Não, eu quero saber se você vai jogar, mano Eu vou Beleza Qual é o teu nick lá? Sim, já tô entrando aqui Não, pois é Qual é o teu nick no jogo? O teu nick É... É... É, né? É, né? É... É, B É, B É, B É, B É, B É, B, mano 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 E aí E aí, Costa Vai jogar também, Costa? Ai Ai, uau, uau, uau Brá, 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 brá O meu nome Tá tozou Bush Ai, tava jogando com o menorzinho agora Ah, tô ligado Eu vi lá, eu vi lá no Doom Ô, Bush Vai ser menorzinho Não tá rei demais, velho Ô, Bush Ô, Bush Yellow Tá me ouvindo, Yellow? Ô, Bush Tá me ouvindo, Bush? Bush Tá me ouvindo, mano? É, vai ficar sem jogar, mano Vai ficar sem jogar, hein? Oi, Jax Oi, tô te ouvindo, Costa Ô, Costa Tá me ouvindo, mano? Jackson Ô, louco, mano Ninguém tá me ouvindo essa porcaria aqui, velho Ô, louco, mano Oi, galera Tão me ouvindo agora? Oi, tão me ouvindo? Tô, amor Eu tô Galera, a última partida, hein? Pra finalizar, galera Costa Costa Cadê o Costa? Costa não tá aqui online pra mim também É o louco, mano Não, mano Não, vou jogar, não Só vou só olhar, só Ah, não vai jogar, não? Bush Ô, Bush O telefone tá descarregando Vai dar tempo de jogar, não Bush, tá me ouvindo? Adicionei o Jackson aí Como é teu nick, mano? Agora, o que falta é o Jackson e adicionar, só Pois é, cara Tô falando contigo, cara Ele não tá me ouvindo, não, né, galera? Tá me ouvindo, não, né, ele? Tá Eita Ele não tá me ouvindo, não Não Quem é HD? Agora, como é que eu vou aceitar ele Se eu não sei o nick dele, mano Me diz aí Como é que eu vou aceitar Mano, é Agente Felipe, cara Agente Felipe Caraca, agora tu Eu acho que é Agente Felipe Agora, olha, viu? Tá vendo aí, cara? Ele tava me ouvindo esse tempo todo E não me respondeu, mano Não, é Eu tava respondendo Cara, você aqui não tava ouvindo Eu tô na live, cara Eu tô respondendo sim Pois tu tá bugadão É, cara Não mandou convite pra mim, não Pois, assiste a live aí Que eu vou Assiste a live aí Assiste a live aí Que eu vou lá olhar de novo Agente Felipe Pois, olha, olha, olha Eu vou olhar lá de novo Vou olhar Tô olhando aqui de novo Agente Felipe Agora sim, papi Tu veio Pronto, assiste Vamos ver se vai aparecer aqui pra mim Na minha lista, né? Porque, pelo amor de Deus, cara Ah, tá aqui Finalmente Pronto Só falta mais um Quem eu vou chamar, mano? Ah, o Donizete Ah, o Donizete É o Herobrine Tá aqui na sala de espera Meu Deus Eu e o Donizete Eu tenho a mesma roupa Só que numa mesma calça Tô terminando Tô terminando Salve, Alistone Salve, Julgo William Rob Rob, Rob, Rob Me chama, por favor Cadê o teu nico aqui, Guilher? Eu vou chamar o Guilher sem cal, velho Vou chamar o Guilher sem cal Vamos ver se ela vai aparecer aqui pra mim Cadê? Cadê, mano? Não, não, galera Não tá aparecendo, não Ô, Guilher, não tá aparecendo aqui pra mim, não Não, não tá aparecendo aqui, mano Não tá aparecendo, mano Tô atualizando aqui, ó O meu amigo que tá online Tá todo mundo montando um grupo, tá ligado? Aí não dá pra chamar ninguém Será que a Gi tá mesmo? Sakura Mandou convite já, Sakura Manda convite aí que eu aceito, Sakura Tá Manda assistindo muito Naruto, hein Ele não tá nem aqui, mano Chama ele aí Chama ele aí Vou ver você jogando, beleza Só falta um pra completar, mas Deixa eu ver se a Gi assim Já mandou convite, Rafa? Já mandou convite, mano? Se tiver mandado já convite aqui Eu vou te aceitar O Rafa é meu amigo, tá ligado? O Rafa aqui tá online Vou mandar aí pra ele É o Hugo Entra aí, Rafa É o Hugo, é? Não, nesse Rafa aí, não Era outro Rafa Nesse Rafa aí, não, mano Já é, então vamos Dá gol, dá gol, dá gol Vai, vai, vai Dá gol, dá gol, dá gol Tá aí Assim, assim Um Beleza, Sakura Vou te aceitar daqui a pouquinho Depois da partida Eu te aceito De qualquer jeito Ela vai de qualquer jeito Beleza, Rafa Depois eu te aceito, mano Depois eu te aceito Manda o convite, eu aceito Pronto Vou sim, Sakura Já mandou o convite Depois eu aceito, Sakura Aí, galera Dá uma passada lá no meu canal Tá sendo transmitido também Tá sendo transmitido também lá no YouTube, galerinha Entra aí, ó O Angel mandou aí, ó O link Só clica lá Tava vindo o problema E aí, mano Beleza? Beleza, Sakura O Matador O Guilherme voltou Guilherme é mais Tem outro Guilherme É muito Guilherme Ó o Costa aí assistindo Costa já jogou com nós Eu não quero ganhar Um lance com o Costa Beleza, Guilherme E você, meu brother? Eu estou suave na nave Galerinha Essa aqui é a última E pra fechar, galera A última É isso aí Mano Ó o logo, mano Olha isso, cara Ó, não pula não, velho Eu estou pensando Que eu estou jogando Pro Vigê, velho O peso do reggae Laser som O peso Laser som Nossa, de primeira Eu pego a primeira A nova arma do jogo Tá ligado? De prima Nossa, assim Outra nova arma do jogo Meu Deus Eu sou muito pro, velho O chiquinho que me deu um tiro aqui, velho Que aí, ó Eu estou com 31 de vida Tem cara aí, ó Usou kit, velho Tá doido? Deixava com 31 de vida O cara não morre, não, velho Só atira na cabeça Deixa a arma pra mim Ó, tá bugado, velho Eu matou Eu matou um de pistola Essa aqui é a última, Lucas Ô, Luquinhas Aqui é a última já, mano Jackson Não tem ninguém, não Aqui pra baixo Eu acho E aí, ó Socorro, Jackson Estou sem munição, mano Estou sem munição Não posso fazer nada, não Acabou a munição, velho Acabou a munição, velho Na moral, já era Ferrou Vai, vai, mata, mata, mata Ele tá Deus, velho, tá usando hack? O que é isso? Ele matou dois de uma vez com um tiro O que é isso? O cara me mata dentro da casa, hein? Você tá me zoando, velho Você é rock? O Jackson faz uma parte dele, mano Não, já era, já era, já era O celular descarregou aqui, já Galerinha, vamos finalizar naquele estilo, galera Vamos encerrar naquele estilo, hein? Tchau, Guilherme Abraço, mano Tamo junto Meu Deus do céu, velho Galera, vamos Eu já vou chamar meu amigo Jackson aqui, velho Posso chamar o Jackson? Não, não, não Já era, pessoal Já acabou a live, mano Já acabou Agora eu vou brincar aqui com a galera Aqui eu vou brincar Galerinha da live agora é daquele sistema Galerinha da live agora é daquele sistema lá Calma, vou tirar vocês aqui do Discord, louco Não posso nem conversar com a galera da live, mano Não, louco Vou sair aqui Pronto Não posso nem conversar com a galera da live Caso não deixo, mano Pessoal da live, é o seguinte Vou contar de um até cinco São três músicas que eu vou pedir Três músicas Os primeiros que postar o nome de uma música Eu vou escolher aqui pra tocar, ok? No cinco, quando eu falar já, vocês comentam O primeiro que comentar eu escolho Vamos lá pra contar aí, galera Pra finalizar a live daquele estilo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Já vai, vai, vai Comenta aí A primeira música, hein Vamos, vamos, vamos Tá encerrando aqui, Coringa Tá encerrando Tentation Luke Beleza, Angel Vamos lá com Tentation Luke Tentation 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 Luke Cadê a Tentation Luke? Ate me Vai ter Essa aqui é a primeira, galerinha Fica atento aí Essa aqui é a primeira É o primeiro que comentar eu escolho Esse aqui é o primeiro Tem mais quatro ainda Pra finalizar a live aqui lindamente Então toma Tentation para o Angel Essa aqui é para o Angel, hein É isso aí, Italo Boa, moleque Acabou isso, Luz Tamo encerrando aqui, mano Salve, irmão Rocha Tamo encerrando aqui, galerinha Corta, corta Atenção, corta Atenção, corta Depois que eu fazer a contagem Falar já Aí vocês comentam Eu escolho apenas um Entendeu? Salve, soneca Acabou aqui, mano Acabou, mano Tamo encerrando aqui Não, o celular descarregou, Italo Vamos para a segunda música, galera Atenção, atenção, atenção Fica atento aí Eu vou escolher Eu vou fazer a contagem No já vocês comentam Um Dois Três Quatro Cinco Já vai, vai Comenta Charlie Brown Beleza, Charlie Brown Homem de Charlie Brown Escreveu errado Mas tá valendo Escreveu errado Mas tá valendo É, como não colocou o nome da música Eu vou escolher qualquer um aqui, mano Viu Tem que colocar o nome da música Claro É todo mundo É, vocês conhecem uma música chamada O Céu Azul aí? Céu Azul Vocês curtem música popular caissara, por acaso? Vocês sabem do que se trata? Se trata de uma música chamada Céu Azul Alguém conhece aí? Quero ver se alguém conhece Canta comigo uma carinha Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu sei se quem são vocês Vocês são Ah, esse foi o pai, mano Eu vou colocar outra Esse aqui foi o pai demais Cara, não tem uma música, mano Não tem uma música, música mesmo? E aí, ó Sou trabalhador Sou guerreiro Minha alma Música pra vocês Para todos nós Ô, Ítalo É depois da contagem, Ítalo Depois da contagem, cara Eu faço a contagem O primeiro que comentar Eu escolho a música, entendeu? Fica atento aí que vai ter mais, hein? Falta mais três ainda Mais três Duas horas e vinte e cinco minutos de live, galera Pô, não, é mais Dá mais, cara É duzentos e vinte e cinco minutos, velho Vai dar mais de Já que eles trabalham só para observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só ter sua opinião e disse Essa do Thiago Ibrau aí foi miada, ele não prestou não Eu queria ir à música Vamos para a próxima Vamos para a próxima Atenção, galerinha Um Dois Três Quatro Cinco Vai Já Vai, 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 vai Hoje pra elas não tem perdão Hoje eu vou pra favela, sarra com copo na mão Hoje eu vou pra favela, sarra com copo na mão Hoje eu vou pra favela, sarra com copo na mão E aí, Douglas, e aquele manarim, pai? E aquele manarim? Acabou, Coringa, acabou, cara Tamo encerrando aqui a live, mano Acabou, Guilherme, acabou, mano Mano, vocês perderam a oportunidade, cara Era só entrar no Discord e jogava comigo Tamo encerrando aqui, galerinha Atenção, hein Galera, vamos pra Vamos pra quarta música, ok? Vamos pra quarta música Atenção, escolhe a música aí Falou, Guilherme Beleza, corta Atenção, a contagem, a contagem, galerinha Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Vai, 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 galera Vai, galera Mais uma música, galerinha A quarta Luke Minaj Como assim, Luke Minaj Galera, vamos escrever errado aí, viu TVC TVC aí, primeiro Luke Minaj Até errou, mano, o nome, hein John Vogt? Como assim? Como assim, galera Tá esquerda Ah, não, mano Ah, galera Vocês tão colocando errado aí, mano Tão colocando errado Vou colocar aqui O que apareceu de John Vlogs Foi isso aqui, mano Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Valeu, Alex Salve, Gameplay Galera, atenção Só tá faltando mais uma música, hein, galera Só mais uma pra finalizar com chave de ouro Atenção, fique esperto aí Vou fazer a contagem de cinco No já vocês comentam O primeiro que comentar a música Eu coloco aqui pra tocar Pra finalizar E aí, Guilherme Suave, mano Salve E aí, Axe X Lelana Beleza, mano Elana Excel, Elana, mano Eu acho que é isso Excel, Elana E aí, Felipe Gamer Beleza, mano Suave na nave Salve, Bolsonaro Atenção, galerinha Vamos lá pra contar as galerinhas Atenção Um A última, galera Pra fechar Dois Três Quatro Cinco Vai, 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 vai Última, amor, galera Pode sim, Lelana Pode falar Funk Alasca Funk Alasca A última, galera Pra encerrar Oh, Rafa Já era, mano Estamos finalizando a live aqui, maninho Que merda de funk é esse, galera? Oh, Rafa Rafa Oro Que isso, mano Que isso Que isso Vamos sim, Uaiô, vamos lá Vem aqui em casa, papito Vem aqui em casa que nós namora Mas tem que ser mulher, papai Não pode ser macho não e nem traveco Tem que ser mulher que eu gosto de... É, aham Vai, 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 Neudinho, vai sentando Tá nevando Beleza Rafa, né? Vou aceitar o Rafa aqui, mano Alô, Donizete, tamo junto, garoto Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Antes de encerrar Cadê o Rafa? 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 Seitar o Rafa antes de encerrar, mano Galerinha, falou Muito obrigado pra quem participou, galerinha Muito obrigado pra quem assistiu até agora Valeu, tamo junto, é isso aí As letrinhas vai subir Abraço, fui! É isso aí Boy, não é isso aí